A própria empresa, para maximizar os lucros, tem que conseguirar produtos de segunda linha. Numa altura em que milhares de jovens se preparam para fazer a viagem de finalistas, a Guarda Nacional Republicana está a percorrer escolas de todo o país. Foi na escola secundária Gonçalo Anos Bandarra em Trancoso que o Comando Territorial da GNR da Guarda realizou uma das ações de sensibilização da operação Spring Break, numa altura em que os jovens estão prestes a partir para as tradicionais viagens de finalistas, a Guarda Nacional Republicana e a Guarda Civil, nesta primeira fase da operação, alertam os estudantes para os comportamentos de risco associados. A Spring Break é uma ação que a GNR está a desenvolver em todo o país, em todo o território nacional. Nesta parte aqui, na zona junto à raia, temos a possibilidade de trazer os elementos da Guarda Civil que vêm a elucidar e a dar conselhos aos nossos estudantes de quais os perigos e quais os alertas daquilo que podem enfrentar na Estância Constar, na Estância Balneana, neste período de Páscoa, e a sensibilizá-los quais os perigos que vão encontrar, de como é que vão encontrar o sistema, tanto a nível de bares e de consumo de álcool, alertar para o consumo das drogas e também este fenómeno que vimos aqui nesta apresentação do Balcone, ou seja, o saltar das varandas, o passar de varanda em varanda para saltar para as piscinas, que é muito, muito perigoso e em que em princípio só podem falhar uma vez. E eles que tenham alertados nesta parte, que não o façam. A sensibilização nesta parte não falta de certeza. Nesta campanha de alerta, o Comando Territorial da GNR da Guarda contou com a colaboração da Guarda Civil de Espanha, que também está empenhada em prevenir a adoção de comportamentos de risco da população estudantil. É uma ação, nesta primeira parte da Operação Esprimbrick, é uma ação de sensibilização para que eles não assumam essa série de riscos que vimos durante a apresentação. Numa segunda parte da Operação, vamos fazer umas ações de fiscalização lá na fronteira para evitar também que eles cometam qualquer daquelas inflações que também vimos durante a apresentação. O conselho principal é que eles estejam atentos, estejam alerta e que sejam eles os polícias deles próprios, ou seja, que os excessos, que se não sejam, não cometam os excessos, que se divirtam, mas que não façam excessos tanto a nível alcoólicos como de produtos estufacientes ou de outra qualquer coisa. A Operação Spring Break 2019 realiza até o dia 21 de abril uma operação policial em todo o território nacional, envolvendo ações de sensibilização junto da comunidade escolar e de fiscalização nas fronteiras terrestres de Vilar Formoso, Caia e Vila Real de Santo António, com o objetivo de prevenir a adoção de comportamentos de risco inerentes ao consumo de drogas e álcool por parte da população jovem que se desloca nesta altura do ano para o sul de Espanha e Catalunha em férias escolares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto